Vamos dar sequência à nossa série, o despertar de uma nova consciência e nesse episódio aqui eu vou trazer a parte mais importante que é a libertação sair da mente, o segredo para uma vida alegre, para uma vida feliz, para uma vida próspera, para uma vida abundante é sair da mente, se você tem acompanhado a série aqui, você vai entender o que é sair da mente porque eu sei que essa afirmação, para quem está preso ao ego, à mente, fica tudo muito confuso como assim sair da mente, Andresa? O que é? Bom, a série toda é em cima do livro, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência onde o autor traz exatamente isso que nós estamos falando aqui como sair da mente e nesse vídeo de hoje ele fala da libertação, como se libertar da mente como falei anteriormente, para você entender o que é a tua mente, você tem que assistir os outros vídeos então vamos para a libertação e eu quero pegar um trecho que eu sublinhei aqui, que eu achei muito interessante para que você entenda o que é se libertar da sua mente então a libertação o começo da nossa libertação, do corpo de dor está primeiramente na compreensão de que nós temos um corpo de dor depois o mais importante é a capacidade é a capacidade da gente permanecer no presente o que é permanecer no presente? o primeiro fato, permanecer no presente é quando você não divaga com a sua mente sabe, você está lá por exemplo, estou aqui gravando esse vídeo para você e a minha mente está em uma outra situação que eu estou preocupada isso mostra que eu não estou no presente porque eu não estaria aqui com você gravando esse vídeo isso é um exemplo um outro exemplo é você está lá lavando a sua louça na sua casa está dirigindo o seu carro e a tua mente está concentrada em uma outra situação que provavelmente é algo do futuro algo que nem aconteceu ainda ou é algo do passado que já passou, que não tem mais solução mas atualmente está lá então ela nunca está no presente porque ela está ou no passado ou no futuro então quanto mais você permanecer no momento presente começa a tua libertação começa a tua libertação e as mágicas na tua vida começam a acontecer porque a solução de tudo na sua vida não está no futuro e não está no passado não está em julgar, em criticar, em reclamar e sim está aqui no agora nesse momento agora é aqui que você consegue resolver todas as situações da sua vida você aprende com o que passou com aquilo que você fez que não deu tão certo que eu nem considero como errado e sim como um resultado que não deu certo e que você pode melhorar e você pode planejar o seu futuro mas você não tem que ficar lá você tem que ficar aqui no presente então é, essa é a colocação que ele fala e a libertação do corpo de dor é a limpeza emocional que temos que fazer diariamente por isso que o autoconhecimento eu sou apaixonada por autoconhecimento por quê? porque quanto mais você se conhece mais você faz uma limpeza em você é uma catarse porque o problema não está no outro o problema não está no seu filho no seu marido no seu pai na sua mãe está em você é no seu mundo na sua realidade que deve haver a limpeza nós não temos a capacidade de mudar o outro apenas temos essa capacidade com o nosso exemplo mudando a nós mesmos mas nós não mudamos ninguém nós mudamos a nós e servimos de exemplo então quando você entende isso você libera perdão você fica em paz e aí você começa a liberar libertar o teu corpo de dor e aí ele fala aqui mais um pouquinho é a nossa presença nossa crença nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor quando não nos identificamos mais com ele o corpo de dor torna-se incapaz de controlar os nossos pensamentos e aí ele não consegue mais viver a nossa vida o corpo de dor para você entender o que é retorna aos outros vídeos e você vai entender o que é o corpo de dor que ele fala aqui ou leia o livro também ele fala também o pensamento para ser embotado pela emoção enquanto as nossas percepções do momento estão sendo distorcidas então ele fala assim que a emoção confunde o nosso pensamento e distorce as nossas percepções porque esse pensamento vem do passado ou vem lá do futuro então a energia que estava presa no corpo de dor quando você se liberta dele muda a sua frequência eu falei numa aula minha anteriormente que está lá dentro do clube do assinante da terapia da riqueza que é uma plataforma de aulas online para quem quer despertar aí a consciência para uma vida próspera abundante eu falei sobre os ingredientes da prosperidade e dentro dessa aula eu falei o seguinte que o principal ingrediente da prosperidade é mudar a sua frequência energética é mudar a sua vibração e para isso você tem que vibrar vibrar no amor só que você não consegue vibrar no amor sem antes fazer essa limpeza por isso que eu falei anteriormente que o autoconhecimento ele é maravilhoso porque ele te ajuda a conhecer te conhecer e quando você se conhece você limpa você limpa o que você tem que limpar e aí você sai desse corpo de dor você sai desse corpo de dor inclusive lá dentro do clube do assinante tem a meditação para ativar essa frequência do amor para que você comece a eliminar essa frequência esse corpo de dor que você se prende emoções pensamentos situações passadas traumas isso tudo vai formando o teu corpo de dor e embota o teu pensamento então ele fala aqui também todo ser humano emana um campo energético que corresponde ao seu estado interior e a maioria das pessoas é capaz de senti-lo ainda que essa emanação de energia só seja captada de modo subliminar isso significa que embora elas não saibam que percebem esse campo energético ela determina em grande medida com como elas se sentem em relação a ela mesmo e aos indivíduos que estão perto delas quando compreendemos que os que os corpos de dor buscam inconsciente mais sofrimento isto é que eles querem que algo ruim aconteça passamos a entender que muitos acidentes de trânsito aí ele fala que muitas situações acontecem porque a pessoa está buscando alimentar esse corpo de dor o corpo de dor vem do pensamento errado o corpo de dor vem do vício emocional que eu tenho falado tanto aqui dentro do canal dentro lá do clube da terapia da riqueza vem do vício emocional o que é o vício emocional o corpo está acostumado a sentir tal emoção ou seja vitimização seja raiva seja inveja seja o que for se você não se dá por conta disso você fica alimentando esse vício todo o tempo rejeição mágoa então a limpeza emocional faz com que você liberte tudo isso aí tudo claro que o teu corpo ele vai buscar situações para se alimentar novamente porque ele já está viciado só que se você identifica isso você começa a despertar a tua consciência e ao despertar a tua consciência você se liberta começa a libertar a tua mente e começa a se libertar desse corpo de dor e desses vícios emocionais e aí quando você se liberta desses vícios emocionais desse corpo de dor você sai da sua mente e você começa a vibrar numa frequência que te faz com que você faz com que você se conecte ao universo e aí tudo mais lhe será acrescentado você conhece já essa frase então você se recolhe para mudar a sua energia e para que você consiga trazer para a sua vida aquilo que você quer mas para isso você tem que fazer uma limpeza emocional você tem que conhecer o seu corpo de dor você tem que sair da sua mente então você começa a se libertar no próximo vídeo a gente dá continuação aqui na sequência da série o despertar de uma nova consciência você tem que sair